FALÔ? Alô, tô escutando? Tô escutando. E aí, tudo bom? Tudo. E você? Tudo tranquilo. Vamos começar aqui, pra eu já te pegar de surpresa? Vamos. Então tá. Manda o seu nome completo e idade. Gabriel Marques Moraes, 13 anos. E o Stanley? Cadê? Ah... Bom, então eu não preciso nem perguntar quem que é o seu membro favorito, né? Não. Que é o Dini Simmons, lógico, né? Certo? É o segundo. Vamos lá, explica pra gente quando que você virou fã da banda, porque você é um cara muito novo, né? 13 anos, acho que é o mais novo que tem no nosso... Acho que é o mais novo que tem no Facebook inteiro. Então, conta pra gente como é que foi. Então, eu conheci o Kiso, que sinto fantástico, naquela entrevista de 2009. Certo. Eu já curtia muito rock por influência do meu pai e da minha mãe também, né? Aham. Aí ele gosta de... Ele gosta de Queen, ele gosta de Zeppelin. Aham. Essas coisas. Minha mãe gosta de coisas mais calmas, mas também gosta de rock. Até que eu assistia aquilo me impressionou. Certo. Mas te impressionou por causa do som ou da maquiagem? Os dois. É. É uma mistura que me ajudou demais, entendeu? Certo. Você tinha quantos anos então? Oito? Nove. Nove, nove. Tá certo. Agora, vamos lá. Você toca algum instrumento já ou não? Eu toco guitarra. Desde quando? Desde 2009. Nove, por influência do kids também. Ah, é? É. Já começou a gostar da banda, já escolheu a guitarra? Já. Por causa do Tommy? Eu gosto do Tommy. Sim, eu também, mas... É o melhor guitarrista que já passou pelo kids, na minha opinião. Melhor que o Vinnie Vincent? Melhor. Pó. Vamos terminar aqui... Brincadeira, vamos lá. É... Vamos começar falando as coisas mais básicas então, mais tranquilas. Qual que é o seu disco favorito do kids? Monsters. Você tá brincando comigo? Não. Bom, foi o primeiro que você conheceu... Não. Não, foi o Sonic Boom né? Foi Sonic Boom Mas eu já escutei Antes de eles lançarem Sonic Boom Eu já escutei Eu já escutei a descobrição inteira Ah, tá Eu adoro Revenge, adoro Critics Adoro Lickie Eu adoro Rock in the Shade Só que pra você o Monster bateu todos eles É uma Começando com ele Em termos de sonoridade Eu acho que ele é muito bom Mas tem o Revenge, tem o Critics Mas eu acho que por eu acompanhar tudo Todo o processo, todas as notícias Ele me envolveu com o álbum Entendeu? Entendi Eu fiquei assim, envolvido com ele Então eu tenho uma pergunta pra você Você ficou com raiva da gente quando a gente massacrou o Monster? Muita Então vai à merda Ó, vamos lá então Agora eu quero saber, hein Qual que é o pior disco? Trust Kill Qual? Trust Kill Não, não é possível Não é possível Mas ele é o pior, você acha ele ruim? Ou ele é o pior que você ainda acha bom? Olha, eu não acho ele ruim, então eu não acho ele bom Se a sério Toda a discografia do Kings Ele pra mim é o mais fraco Em termos de sonoridade ou das músicas? Os dois Os dois? Tudo bem, tudo bem, tranquilo Vamos lá Você vai falar pra mim A melhor música Do disco solo do Peter Nossa There's a kind of sugar Do Papa Life Tá ok É mais rock, né? É E a melhor música Do Crazy Nights Nossa, é porque eu adoro Crazy Nights Então, escolhe uma aí Nossa Turn on the night Beleza É Desses itens que a banda lança Desses produtos, né? Tal de merchandising O que você achou mais legal? Nossa, isso é difícil Tem tanta coisa Mas tem um que você Queria ter pra caramba Assim, o que seria? Eu gostaria de ter uns bonecos Ah, tá Todos eles É Tá ok Vamos ver E desses itens que a banda lançou Qual que é o mais nada a ver? A urna funerária Tá certo É Você deve ter conhecido a banda Já tudo em MP3, né? Não Eu gosto de comprar CD Mas quando você conheceu Você primeiro baixou uma discografia Ou você já foi comprando os discos? Já fui comprando Ah Então tá certo Por isso que eu conheci o Peter Eu comprei o Double Plath Certo Pô, e você ficou ouvindo Aquela Firehouse horrorosa Que tem lá, cara? Ah, eu não gosto De Firehouse Eu adoro Firehouse Mas aquela que tem no Double Plath Não é a pior coisa do mundo É que assim Eu não conhecia muito, né? Foi no mesmo dia Que passou a entrevista Ah, tá Então eu fiz Porque tinha mais músicas do que isso E comprei Sim, é verdade É uma coletânea ótima, né? Porém O assassinato que eles cometeram Na Firehouse É imperdoável pra mim É Bom, vamos lá Deixa eu ver outras perguntas legais aqui Qual que é a sua segunda banda do coração? Olha, eu queria ser o Ozzy Quem? O Ozzy A Ozzy Como sabe isso na carreira solo Eu não consegui assistir Tá certo Vamos de carreira solo, vai? Ah, tá bom Que é a resposta mais diferente Qual que é o disco que você tá esperando a gente comentar lá no programa? O que se foda quiser foda Carnival Ah, então você vai esperar pouco, viu? Bem pouco Eu sei qual vai ser o próximo Então não conta Eu vou votar Vamos lá Vini Vincent ou Bruce Kulik? Acho que O Bruce Tem algum motivo? Eu acho que O jeito que ele toca Me agrada mais Embora eu acho que ele assassinou O solo de Morda É E vários outros É horrível É Vários outros também É Mas o The Preacher Ficou bom com ele O The Preacher Que é aquele solo estendido, né? É É que ficou legal Eu também gosto Mas não na Live 3 Eu gosto do Live 3 Problema seu Bom, vamos lá Agora a disputa aqui entre os discos, hein? Fazer uma batalha aqui Asylum Ou Animalize? Asylum Creatures Ou Revenge? Ah, isso aqui é de foder, né? Claro Tá querendo moleza? Eu Revenge Tá bom Mas eu adoro o Chris Sim Ele foi passado Totalmente Mas deu um pouquinho mais pro Revenge, né? É Certo É porque eu escutei ele ontem, então Uhum Deixa eu te perguntar uma coisa Você já conseguiu ouvir as carreiras solo também? Já Qual que você mais gosta e qual que você menos gosta? Eu gosto da carreira solo do Ace Uhum Mas eu menos gosto Blood Singer Pode crer Ganhou um ponto precioso comigo agora Vamos ver o seguinte Os álbuns solo de 78 Ordena pra mim do que você mais gosta e do que você menos gosta Full Ace Significa Hum É Hum Tá bom Tá bom Não tá muito bizarro, não Já vi piores Agora você sabe que o The Elder tem duas versões, né? Tem Tem uma ordem que saiu aqui no Brasil em vinil que começa com The Oath É E uma outra que começa já com Pan, 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 pan Qual das duas você acha mais legal? Eu gosto mais da... Que começa com o Super Saiyan Ah, tá Você acha... Você acha que tem mais sentido? Eu acho que o Aulo Certo Se você encontrasse com o Paul Stanley Agora Se eu botasse ele na linha O que você perguntaria pra ele? Qual a pergunta que você acha que ninguém faz Que você poderia fazer pra ele? Por que as pessoas acham que ninguém? Você não acha? Eu não acho Você só tem certeza, né? Não Bom, eu te falo por que as pessoas acham que ele é gay Porque ele é gay, cara Mentira, mentira É nada É nada Pô, esse telemachão Deixa eu ver aqui Qual o vídeo do Kiss que você mais gosta Que você mais assistiu Desde que você conhece a banda Eu adoro o Clip de Domino Ah, é? É E você reparou que o Paul Stanley toca baixo nele? Eu reparei isso na primeira vez que eu assisti É legal, né? Eu também Na primeira eu vi Tem um detalhe nesse baixo Que tem uma cadeira Sim Nesse baixo Aham Eu também percebi isso logo de cara Ninguém viu O baixo fica muito grandão no fundo É Bom, vamos lá Ah, você chegou aí em algum show? Sim, São Paulo Esse de 2012? É Adorou? Adorei Qual música do Monster Que você acha que eles deveriam ter tocado E eles não tocaram? Right here, right now Também acho É a melhor de todas, pô É uma puta música Eu nem tenho LCD É Eu tenho porque eu comprei Qual que é a sua versão? É a versão americana Que lançou no Best Buy Ah, tá Beleza Deixa eu te perguntar uma coisa Você é daqueles que também duvidam Que eu e o Godoy gostamos de Kiss Desde muito pequenos? Não Não, você acredita? Não acredito Bom, muito legal É, e vamos ver Para encerrar Você já tem uma banda? Não Por que não, cara? Eu não tenho Você não conhece os caras que também curtam o tipo de som? Não, não Eu estou em uma cidade muito pequena Onde é? Serra Negra Ah, é? É E aí não tem outros músicos da sua idade? Não, não E você já se considera um bom guitarrista? Não Pô, por que não? Tá, porque eu não acho que eu sou um bom guitarrista Você já tocou? Você já tirou as músicas do Kiss? Já, alguma Quais? Deus De Tirão É E você vai ser vocalista também? Aham É, tipo um Paul Stanley mesmo, né? É Só que pelo visto, bem mais macho Bom Tem alguma coisa que você quer acrescentar? As perguntas já terminaram aqui Não tem mais vergonha de inglês? Ah, verdade Como é que eu pude deixar passar isso, cara? Eu vou pegar pesado, hein? O Godoy falou que você conhece tudo, tudo, tudo Beleza? Beleza Tá preparado? Tô Você vai cantar pra mim Good Girl Gone Bad Eu adoro essa música Então manda ver Então tá, essa foi muito fácil Deixa eu ver se você Deixa eu ver se eu consigo uma armadilha pra você Pera aí Você vai cantar You're all that I want You're all that I want You're all that I need You're all that I need Beleza, véi Gostei de ver Você é um dos nossos, hein? Você foi contratado agora Como um membro exclusivo E especial Do Que Se Foda, Que Se É Foda Qual dos dois você quer ser? Que Se Foda Beleza Você pode ser o Que Se Foda também Ou Que Se Fode Tá, beleza, cara Brigadão por ter participado Viu? Queria acrescentar um negócio Pode falar E Quando eu conheci o programa Ele já tava na edição do Sonic Boom Nossa, foi agora, então? É, foi agora Quando o Brasília Antisar me postou Ah, tá Era um projeto bem legal E daí eu Tô escutando todos Desde o primeiro E qual que você gostou mais? Até agora o que eu gostei mais Foi do Rádio Monster Hot The Shade Hot The Shade? O que você menos gostou foi do Monster, né? É É Pô, tá que pariu Beleza, desculpa, hein? Desculpa, mas a gente tem que dar a nossa opinião, não é verdade? É Cada um tem a sua opinião Mas a maioria gostou Sim, sim É, porque se eu chegasse ali e falasse que eu gosto de uma coisa que eu não gostei Ia ficar falso Ninguém mais ia se interessar em ouvir nada, né? Queria saber porque as caras na montagem do Anaima lá estão trocadas Sabe por quê? É Porque é uma brincadeira com o fato daquela contracapa já ser toda montada, né? A perna de um no lugar do corpo do outro É uma bagunça aquilo ali Aí eu peguei as caras e troquei, ficou engraçado pra caralho Ficou O Dini ficou com aquele cabelão sarará, né? É Ficou maneiro Ficou no clipe de... Qual que é mesmo? É o clipe de Jesus' Falle Que tem o pão pulando daquele negócio Daquela coisa Sim, sim E tem logo um vulcãozinho de papelão embaixo dele Aquilo é ridículo Concordo Parece uma festinha de aniversário É, isso mesmo Bom, Gabriel, é isso aí, cara Espero que a gente possa fazer mais um programa com você Com uma entrevista mais extensa Que eu quero saber direitinho de como que... Como que você sabe tanta coisa em tão pouco tempo, tá bom? A gente combina um outro dia e faz isso aí Ok Por enquanto, muito obrigado Espero que você continue ouvindo E participando lá na página, hein? Ok Tá bom? Tá bom Então um abração pra você, cara Valeu, tchau Out